Ele me trouxe flores ontem de novo, crisântemos, diz que são tão lindos quanto os meus olhos. Não amiga, chocolate ele não trouxe, mas eu aposto com você a minha coleção inteira de sapatos que amanhã vai chegar na portaria do meu prédio, uma caixa de bombom e uma foca de pelúcia com aquele maldito perfume doce que ele ganhou da mãe e que acha que eu lembro do cheiro dele. Esse cheiro só me faz lembrar que tem uma ponte aqui do lado de casa, pedindo para que eu pule dela, ou melhor, que eu jogue ele de lá. Eu juro amiga, eu gostava dele, eu amava ser tratada sabe, que nem bonequinha, mimadinha. Nossa, quando ele veio com aquele vestido roxo no nosso primeiro mês, foi fantástico, mas no segundo, quando ele me contratou aquele telegrama legal, falando que era paixão à primeira vista, e ali eu já vi que tinha alguma coisa esquisita. Amiga, ele me trata tão bem, tão cheio de dedos, que eu tô fazendo cagada no meu trabalho só para ver se eu levo uma comida de alguém, que nem comida eu levo mais. Ele faz amor comigo, não é transa, trepada, é amor. Eu tô quase saindo para caçar um desses lutadores de MMA, porque eu sou muito mais tomar porrada do que sair para tomar chá de flores com ele. Eu juro amiga, calma, eu vou terminar, eu só não termino, porque ontem eu assisti um filme de um psicopata que picotava a última namorada que terminou com ele. Acho melhor esperar um pouco.